Fala criaturinhas, tudo bem com vocês? Iniciando mais um episódio de Crystal Project, continuando. Bom, após a gente tentar e não deu ruim, a gente vai voltar lá. Eu segui todo o caminho, consegui, eu tive que reiniciar isso daqui umas três vezes. Foi meio sacrifício, mas no final acabou rolando. Um problema, o time tá sem item, mas como tem o save, eu aconselho, se alguém chegar aqui sem item, é bom, vai pra uma cidade, compra item e só usa o teleporte de volta. Fala criaturinhas, tudo bem? Que é exatamente o que eu vou fazer agora. Agora, eu venho aqui, pego meu tos, vamos pra... Sequoia. Que aqui tem que ter alguma loja de item. De novo, questão de cristal em sequoia. Equipamento, ó. Aqui é o blacksmith. Vamos dar uma olhada? Aqui, ó. Já consigo fazer umas coisinhas aqui, porém só de prata. E aqui são os armors. Ó, um gold rob. Interessante. Também não vale a pena. No todos. Que é bom fazer já o overpass. Já habilita, né? Bom, então, descer é aqui embaixo. Aproveita e tira uma soneca. Vamos dar uma olhada aqui. Nada de muito interessante também. Que é início do jogo. O jogo. Ele vende item. Ele vende item. Aqui são armas que... Posso ter vendido sem querer. Hum. Eu só consegui craftar uma. Esse é o máximo de craft que eu consegui. É. E referente às habilidades deles, né? Também... Não tem muito agora o que fazer. E aí? E aí? E aí? O que é que é bom? o que é que é, tem o o dos? Mas óbvio. Que num que é um oi. Bom, ó... O quê que é. Eu vou, para eles... extrair os tristos. Isso vai servir. Vamos lá se escolher a gente. mas o bolten boltena 844 e eu acho legal usar o firena porque a gente não vai mudar muito começamos com uma death, saca um boltena 620 990 eu não sei se vai rolar, esse monstro é muito forte não sei se vai rolar, de cara você vai gostando eu dou que frio Difícil não é? O problema é saber lutar contra. Vou ser bem sincero, isso daqui sabe como vai ser resolvido? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E assim ficou pronto. Tchau, gente. 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 Tchau, tchau. Tchau. Certeza que aqui vai ter um cristal. Certeza absoluta. Só que aqui não tá dando mais pra voltar. Tem que voltar. É, gente. Agora o jogo ficou bem difícil. Bem difícil. É porque a gente não tem... Eu não diria que não é nem falta de equipe. Mas eu diria que é falta de... De nível mesmo. Falta de... Talvez até alguns equipes. Dá pra considerar. E é aquela coisa, né? Essa comp que eu fiz, ela não tá muito focada no dano. Ela não é uma comp de dano. Ó, mais um completa. Ah! Acabei. Finalmente. Três e cinco. Eu vou aproveitar e trocar já a classe da cifra. que já tá no Master, né? Ó. Ah, essa é uma classe... Mágica. Bora de assassino, né? Só que aqui, eu vou pegar... Eu vou pegar... Weavenbow. Aí, na meu segundo, eu vou usar ou continuar a voltar pro Hunt. Por quê? Por quê? Causa de dano. Vou continuar com todos esses. Ai, eu só veio aqui. Não acredito. Eu vou ter que voltar pra lá. Ai, Brasil. Tem que voltar de novo. Vai fazer todo aquele caminho infernal. Bom. Bom. Eu vou continuar aqui mesmo. E... Fechou. Nossa. Tchau. 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 Tem como ir lá agora. Bom. Vamos tentar pegar o baú. Tem que ser, tem que puxar algum negócio, que ó, ele vai bater aqui. Não, que ele fica preso na parede, bem não, é reto mesmo. Hum, ah, quase. E aí, ó, se eu jogar ele aqui, ele vai vir reto pra lá. Eu jogo, eu tenho que jogar ele aqui. Jogar ele aqui, ele vai bater aqui, aí ele sai reto pra cá. Ele fica preso. Home. Bom, criaturinhas, vou encerrando o episódio por aqui, ok? Vejo vocês no próximo episódio. Obrigadinha. Até mais. Tchau, tchau.